Olá pessoal, aqui é o Tiago, pessoal, vamos lá então aqui a mais um episódio de GTA San Andreas da Definitive Edition, o GTA San Andreas Remastered, como queiram chamar-lhe, enfim, vamos fazer aqui mais umas missõezinhas, bora lá, vamos a isso, vou só ver aqui realmente, onde é que nós podemos ir, não, epá, enganamos sempre no botão, sempre, aqui sim, esta câmera é boa, não, esta é boa, era assim que estávamos com a câmera, já não me lembro, enfim, agora o Z não dava, não temos dinheiro suficiente, temos aqui o S, e mais algum, ah, estamos lá para o, não sei o nome do nome dele, enfim, vamos talvez aqui para o S, o que é que será o S, nem sei, vamos ver o que é que é o S então, então, coloca no S, otário, joga otário, meu, vai, precisamos de um carrinho, sai daí, já, mas é já, é, também, é já ali, meu, ah, não, 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 é melhor aí de carro, sai já do carro, sai já do carro, mano, sai já do carro, mano, tu vás de fontes a conduzir, ou isso é tipo aquelas cenas para proteger do frio, deve ser, cara do otário, meu, o que é que é aqui, meu, acho que vamos descobrir agora, autoescola, o que é que se passa aqui, mano, Volta às aulas, O que? Ah, esquece lá, isto é, missões da treta, para fazer testes e não sei o que, enfim, vou mexer aqui, Caso, por acaso, sei lá, me dê na telha, me apeteça, talvez mais tarde possamos vir aqui, mas vou-me focar nas missões principais, então, missões principais, temos o que? Temos o W, Z, não dá, ainda, pelo menos, temos ali o, ai, temos ali o, este tipo aqui, vamos ali ao Z, então, oh, W, roubaram-me o carro, ok, roubaram-me o carro daqui, quem é que me roubou o porcaria do carro, mano, eu vou começar a distribuir fruta aqui, vou começar a distribuir fruta aqui, sai daí, tu cara do otário, sai daí, meu, eu não, nem vou parar, até por causa de me terem roubado o carro, só os tiros aqui, qualquer dia comece aqui a distribuir fruta, vocês não gostam, ora lá, grandes otários, por pouco, ainda por cima, acho que era a polícia, eu não tenho travões, aviso já, ainda por cima, era um polícia, não tem travões, era um polícia, mano, atropelámos um polícia, espera aí, para aqui, olha, sai da frente, acho bem, é aqui, não, não pode ser aqui, para aqui não dá, ah, isto tem de ser do outro lado da rua, acho eu, sei lá, novamente, bora lá, desculpa, não te vi, tem de ser do outro lado da rua, só pode, eita, esta carrinha não vira nada, dá para comprar aqui uma propriedade, ah, é aqui, vamos lá, ver o que é isto, galera, da Mountain Gold, olha lá vai, é o Uzi, ah, o Uzi sim, é o, como é que o nome dele, Uzi mu, eu estou aqui para ver o Uzi, eu trabalho com ele, sim, é, é, você conhece o curto do boss, curto? não, o que? ele é blind, blind? mas nós apenas estávamos caros na semana, sim, eu sei, ele é amigurado com incrível, boa sorte, e o triad que faria algo para ele, nós chamamos ele, o nosso lucky mole, o que? o que? eu, 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 bom, ah, desculpem lá, eu só que dar um toque na câmera, está bom assim? não, está bom assim? Olá, Carl. Como você está? Direito aos fatos. Eu não posso usar sua ajuda se eu estou aberto com você sobre quem eu sou e o que eu faço. Deixe-me me apresentar mais. Eu sou o líder dos garotos de Pláubos. Boa tarde de te conhecer. Igualmente. Por que não se sentar? Agora, como o daidai-lo da Triad, é minha responsabilidade de ver que as disputas estão se assustadas sem problemas importantes importantes. Onde eu venho? Nós vamos ver. Eu vou entrar em um local Triad que não se mostrou a face na última TONG meeting. Vem comigo. E você vai ver como nós, Triad, se assustou coisas sem recorso à violência imediatação. Tudo bem, eu vou rodar com você. Precisamos de rodar. A minha está pegando um pouco de sangue. Tudo bem, não desculpe. A triad de sangue tem uma casa em torno do bloco. Nós vamos ver quais excusas eles têm para oferecer. O tempo. Ok, então vamos falar sobre isso. Tipo, foi tua. Algumas pequenas gangues vietnamitas estão fazendo... Só que não. Não estamos seguros de porquê eles estão ganhando muita coragem agora, mas estou nervoso sobre a situação. Como eu estou se encaixando em tudo isso? Você é um outsider. Este é um lugar. Vamos lá, é desse lado. Agora, onde está aquele copo louco? O que você está aqui? O que você está fazendo? Só para... Para ver... Você sabe... Calma, Carl. Por aqui. Estás bem, cara. O que está com todos esses pessoas? Onde estão eles? Algo não está certo. Vamos ter cuidado. Seguem-nos. Não se... Obrigado pelo óbvio. Sim. É óbvio que algo que se passa aqui de errado. É melhor ir mesmo com cuidado. Parece-me que vai haver treta aqui ou está a haver treta aqui. Algures. Então, onde é que ele ficou para trás? Por quê? Então, mano... Estás perdido, meu. Vai lá. Então, para onde é que nós temos ido? Diz-me lá. Então, não é para vir comigo. Não é suposto que vir comigo. Ok. Será que é para aqui? É sei lá para onde é que nós temos de ir, meu. Não faço ideia de onde é que temos de ir, sinceramente. Ok. Será que é para cá? Talvez seja. Está aqui uma katana. Não, para aqui também não é. Então, o que é que nós temos de fazer, exatamente? Não estou a entender. É vir para cá? Ok. 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 O que é que você está tão nervoso? Oh, desculpe. Não vi você lá embaixo. Ele está morto. Eles todos estão mortos. O sangue de sangue se eliminou. Fim, fim. Fim, fim. Me percai. Eu estava muito medo de combinar. Então, eu hid... Desculpe. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que nos aconteceu? O que nos aconteceu? O que nos deu? O que nos deu? O que eles estão de volta? O que eles estão de volta? Os Triads devem ter feito... Agora seja um idiota! Bugou aquele tipo Aquele tipo parece que bugou Eu queria explodir o carro! Estão ali dois! Pois é, é isto que eu queria fazer! É bem mais fácil! Pronto, ok! Ok, está ali muito mais! Há bem mais aqui! Sério? Sai daí! Sai daí, otário! Não tem que ter essa minha frente! Vai da frente, otário! Oh, maluco, meu! Que este tipo é burro, mano! Ok! Por pouco! Temos mais companhia! Temos mais companhia! Você conduz! Eu vou enviar eles para os super! Deixe o voo e destruir os carros que estão te atacando, ok? Você já foi! Estão chegando! Estão chegando! Eu vou cuidar desses carros mortos! Isso parece ser o último deles! Pois é! Você me salvou por ter que matar eles todos mesmo! Ok! Vamos voltar ao meu lugar! Termine isto! Aqui! Um token da apreciação das Togs por o que você fez hoje! Ok! Bom! Nós vamos fazer mais missões aqui para o Uzi! Mas antes disso! Vamos fazer o seguinte! Como é que nós temos colete? Ainda dá! Mas! De qualquer das maneiras! Vamos ter de comprar munição! Porque eu não gostei muito da munição com que ficámos! Portanto! Vamos ali comprar munição! Aproveitamos também e compramos colete! Não é? E... Tá! Fora! A culpa foi tua! A culpa nunca é minha! Meto isso na vossa cabeça! Aita ganda! Grande pulo que aquela senhora deu, meu! Edição! Mato caos! De que ser humano? Este carro já não... Já não serve para nada, este carro! Eu não quero emigrar mesmo aqui! Olha lá, então! Camionation É só gente louca aqui nesta cidade Neste jogo É só gente louca Bom, não quero ir fazer desafios daqueles Quero mais é... Eita É isso que eu quero Vai desta, vai Ok chega Acho que é o suficiente para já E agora vamos aqui colocar O leite O leite Tá, tá, tá certo Fica bem maluco Tchau aí Tá bem Se não é para aqui E agora vamos então fazer lá mais umas missões Para o Uzi Ou Uzi Mu Espera Tu, para aí É para parar já e saís do carro Viste pá Não digo mais nada pá Sai daí cara do otário Vai lá em cima Não Não Eita maluco Este carro não anda nada man Nada mesmo Nada O que é que tu queres pá? Tu queres alguma coisa por acaso man Tu por acaso queres alguma coisa man Tu queres alguma coisa man Queres? 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 Diz-me o que é que tu queres pá? Diz-me o que é que tu queres pá? Diz-me o que é que tu queres pá? Diz-me lá o que é que tu queres pá? Hã? O que é que queres pá? Queres uma tira é? Queres? És invisível sim Hahaha Já te chamou uma mulher invisível Ranfa ali O PENLAB só pela minha facecam está em cima da... Tu não me dou missão Mas esqueci-me de mudar Pois no próximo episódio eu mudo isso, tá? Peço imensa desculpa Como você está fazendo? Al A Khoang enviou uma palavra de Kowloon Uma família de crime vietnamense, os Da Nang boys Estão preparando para ir para os Estados Unidos Isso pode explicar o atalho do atalho na tríade de sangue Há algum problema em frente O Sê-fú gostaria de retirar A courier has left it in a drop at the airport It is most important to the matter at hand Oh, I can do that He is triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine And less likely to draw the attention of the Da Nang boys Ok Thanks for your support Ok Bora lá Nós também vamos ter de comprar uma roupa nova ao CJ Que eu estou farto de ver sempre com a mesma roupa, à sério Pegue o carro no estacionamento do aeroporto, tá? Neste carrão? Não, 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 não Olha, vamos naquele ali Calhar ainda é pior que este, mas enfim Não tem travões A culpa foi vossa Eu disse que não tinha travões Ah, este anda bem mais Eita Este anda bem mais que o táxi Bem mais Eita que ele vai no máximo Olha aí que não tem travões A culpa foi tua Lá da frente, pá A culpa foi tua Eita maluco Vai, vai Calma O que é que este tipo queria, meu? Não percebi o que é que ele queria Isto aí está muito longe, meu O aeroporto é muito longe, é? A culpa foi tua A culpa foi sempre a tua Não desapareceu Oitado Vem embora Oh, teu engano Ah Estás a brincar Eu engan... Eu parece que me enganei Parece que me enganei E troquei da arma, meu Não era esta arma que eu queria, mano Ah, esquece, enfim Olha, já está, já está Pega aí Enfim, não sei Pega o carro Tá É aqui que temos de virar É aqui O que é este? Que carro podre, meu Vai Vamos embora Que carro podre, meu A sério Que carro ruim, meu A sério Ah Só por causa de não seres o otário Ih, até a sério Vamos lá Curaram-me um pneu Enfim Penso eu Não Se calhar não Até cá Grandes otários Ele está indo Ele está indo Ele está indo Ele está indo Vá Seguem, meu Isto é muito longe ainda Bem, é que eles vão acabar por destruir o carro, não é? Acelera aí, carro. Dá-lhe. Dá o máximo. Dá o máximo que conseguires, irmão. Cuidado com isso. Tá feito. Muita dinheiro, meu. É tranquilo. Foi mesmo tranquila esta mission. Foi mesmo tranquila, ex. Ok, ainda temos mais algum para o Uzi. Temos sim, então vamos lá ao Uzi novamente. Dá-lhe arranjar aqui um veículo. Espera aí, nós perdemos a outra arma. Deixa. Enfim, se lixo. Já está, já está. E tu? Estás-te a passar? Vai, sai daí. Então, estás-te a passar? Ok, estás-te a passar? É. Lá se estás a passar. Cuidado com isso. Continuando. Tinha o polícia. A culpa foi sua. Você é que... Enfim. Nem travou. Chato. Vai. Bora lá. Quero honrado que eu sou de compartilhar minha casa com você. Nós deveríamos lutar esses lizardos fora do sol. Nós fomos seguidos aqui. Está a jogar? A sério? Estão assistindo esse apartamento. Assim que se deixarem, eles tentarem uma assassina. Ei, o que é o grande problema? Quero que você cruze aqui? Vamos lá. Lá, levá-los para um lugar quieto e corte a bordo. Não desculpa. Nada. Nada. Nós encontramos você engraçado. Tch. Olha, assim que eu acho que Sr. Farley está na trás, eles vão seguir eu em algum lugar. Depois de um tempo, você pode sair de seguro. Simples. Hahaha. Excelente. O seu sucesso será recompensado, Sr. Johnson. Vamos lá então. Entre no carro isca. Dirija para o interior. O que foi vossa? É muito longe, será? Cuidado com isso. Maluco, isto é longe para carasses, meu. Maluco, isto é longe para carasses, meu. Ah, sério? Eles, tipo... Acho que era um tipo de uma bicicleta que ia atrasar o trânsito. A sério. Kale, sair do lugar. Isto é longe para um caraço. Onde é que isto é? Então, onde é que nós vamos ter? Ok, agora aqui. Ocupem. Siga os chacopontos pelo interior. Não saia do carro isca, tá? Ok. Ah, juras? Vai! Vai! Isso! Vai! Segue! E para que te explode o carro? Ora, está bem, está. É este ritmo. O carro já era. É este ritmo. O carro já era. Vai! 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 Elas vêm aí, novamente. Opa, foi tu, ó. É o cara do otário. Aí, o dano, como já está o Jeep, meu. Mais um pouquinho e adeus. Vamos permanecer mesmo longe dos motoqueiros, senão... Já era. Vai! O jogo está a travar ou sei lá, mano. Vai! É que o fim. Espero bem que sim. É. Felizmente. Ei! Mr. Johnson, é o Guppy. Você está bem? Sim, nada. Eles tomaram a debate como morons. Mr. Ramp Fire Lee, está tudo bem? Sim, o Woozie está levando a segurança. Obrigado. Legal. Vejo-vos depois, mano. É o decoy! Volta a Chinatown! Ok. Aí, oito mil, maluco. O que é isto aqui, meu? Ah, é uma loja. Ok. Mano, você sabe quem eu sou. É uma loja aqui. Dá certo. Estamos muito longe. Onde é que nós estamos, já agora? É que eu nem sei onde nós estamos. Onde é que nós andamos, meu? Ah, estamos aqui. Vamos dar um save ali. Vamos dar ali um save. Mas por acaso ainda temos missões para o... O Woozie, ou não. Eita, não é para ali. Espera aí, é para aqui. É para aqui. Isto não é o sítio que nós estivemos há um tempo atrás. É. É exatamente isso. É. É sim. Ok, voltamos aqui. Catalina, é esta você de novo? Outra vez esta. Ok, vamos dar aqui um... Save. E vamos ficar por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram... Eu posei o comando e ele começou a disparar sozinho. Ok. Se gostaram de começar, deixem o vosso likezinho. Se por acaso são novos por aqui, inscrevam-se do canal. Saem dois vídeos novos por vezes três. Todos os dias. Temos muitas séries. Muitos gameplays. Fazemos também lives aqui no canal principal. Neste canal. Portanto, se quiserem acompanhar as nossas lives, fiquem atentes ao canal. Ativem o sino também com duplo click para receber notificações. Cada vez que eu gostar um vídeo novo. Aqui no canal. Fiquem bem amigos e... Até a próxima.